Fala, galera! Professor Willian na área e esse é o quadro onde eu te ajudo a evoluir com música. A proposta que sempre é te ensinar introduções de músicas ou riffs de músicas em fingerstyle, para que você possa evoluir, arrebentar com seus amigos na hora de tocar e também na hora de tocar na igreja, você fazer aquele arranjo massa. E principalmente construir a sua memória musical, que eu tanto falo aqui, que é muito importante para a sua evolução no violão, tá bom? Então sempre eu vou estar tirando os arranjos, alguns originais, alguns eu vou criar, outros eu vou facilitar um pouco, para ficar melhor o estudo, beleza? Então já vou pedindo aí o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha esses vídeos com quem você, os seus amigos aí que gostam de violão, gostam de música e também se você tiver alguma sugestão de músicas, deixe no comentário que eu vou estar selecionando semanalmente para mim sempre estar trazendo nesse quadro aqui de mini tutoriais para ajudar na evolução de todos aí, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora para a aula! Bom, a música de hoje é Ninguém Explica Deus, da banda Preto no Branco, com a participação da Gabriela Rocha. Essa música foi lançada em 2015 e aqui eu vou fazer exatamente a versão original dessa introdução, beleza? Então eu vou tocar primeiro a introdução na velocidade mais normal, depois eu vou fazer bem mais lento no tutorial, beleza? Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então explicando só um pouquinho desse arranjo aqui, você tem um G7 maior aqui, que é o dedo 1, dedo 2 lá na corda Si e dedo 3 aqui na corda Ré na quarta casa E você faz o dedilhado, assim como está na tabe Agora tira o dedo 2, para ficar solto a Si, termina o dedilhado Agora libera a Mi Zona, deixa os dois dedos aqui, faz o dedilhado Liberou Faz um Dó com sétima maior Faz esse dedilhado, Sol com Si Aí tem o dedinho atrás aqui, que vai fazer tipo, meio que voltando a nota do Sol para o Fá sustenido aqui embaixo Agora faz uma puxada da casa 3 Da casa 5 aqui na Mi Zona E já monta um Lá menor aqui com o nono E aí termina a música Bom, então essa foi a introdução da música Ninguém Explica Deus Fica ligado que logo logo eu trago mais introduções ou riffs para vocês aqui no canal Para aumentar a memória musical Beleza? Tamo junto, deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilhe Grande abraço Tchau 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 Tchau